Música Saudações a todos e todas, eu sou o Marcão do projeto Aborigine, cujo significado é natural da terra E nada melhor do que expor o que é ser natural da terra, do que eu apresentar minha cidade para vocês, que é a cidade de Samambaia Nós estamos aqui no meio da gravação do clipe chamado Meio Século, de uma canção que aborda os 50 anos da capital da república Os 50 anos da capital da esperança, e estamos aqui em Samambaia, num dos pontos históricos da cidade Aqui ao fundo vocês podem ver a casa das três meninas, e estamos aqui na chacra das três meninas Para a gravação desse clipe, nós andamos vários e vários quilômetros por todo o Distrito Federal O Recanto da Zema, Santa Maria, região do entorno sul, Céu Azul, Pedregal Fomos também ao Grande Centro, andamos pelo Memorial de Otoacá, um local que eu nunca tinha ido Mas também não pude entrar pelo valor altíssimo E triste saber que o Memorial de Otoacá pertence ao Paulo Otávio É uma empresa que cobra para que a população não tenha direito de conhecer sua própria história Para também lutar e modificar sua própria história Fomos à Praça dos Três Poderes, vimos o Lago Sul, eu conheci a Hermida Dom Bosco E chegando aqui na nossa cidade, a gente gostaria de apresentar aqui Um local abandonado, um local histórico da cidade, abandonado Lá, a gente tem o Lago Paranuá, que facilita a umidade do ar Mas de outro lado a gente tem o Estrutural, que o único lago que tem é o Lago de Churume Aqui em Samambaia a gente está na Chacra Três Meninas Um local que há mais de 10 anos está abandonado pelo poder público Há mais de 10 anos está abandonado pelo Estado Esses casarões que vocês estão vendo, são históricos aqui na cidade Estes mesmos casarões que hoje estão entregues ao vandalismo, ao abandono Poderão sim ser ocupados pelas nossas crianças Que infelizmente estão nas ruas Convivendo com o crime, convivendo com as drogas Esse espaço aqui poderia sim Assim como a Hermida Dom Bosco Ser um espaço de lazer para a cidade Já que diferente do plano piloto De Brasília, 50 anos, Capital da Esperança Samambaia não tem um teatro Samambaia não tem um cinema E aqui tem muita força, inclusive Aqui devia ser um posto de saúde Devia ser um posto para atender a doença Ali também devia ser aqui O pessoal brincava muito bem Aqui tem muito, esse governo fez isso aqui Então isso aqui está abandonado Está jogado A diferença aqui que tem é só que lá O pessoal é mais ou menos de uma alta sociedade Aqui o pessoal é de uma baixa qualidade Mais ou menos Mas é um trabalhador que sabe onde é E nós temos sim Comunidade, hip hop de Samambaia A gente tem sim que lutar por esse espaço Para ver esses casarões Não mais com resquícios de uso de drogas Com requícios de prostituição Mas sim com resquícios de alegria Então que ao invés de tudo isso Esses casarões sejam tomados Por sorrisos de crianças Por desenhos de crianças Sejam tomados por minho de vento Por grafite A gente a partir de agora Pressione o próximo governo Faça política de verdade Que não é somente o voto Que o poder popular é o que manda O poder popular é tudo Para que a gente possa sim Construir outros 50 para a capital da república Uma capital que seja de todos E não somente da minoria Que age com muita mentira Através da sua mídia Então sejam todos e todas Bem-vindos e bem-vindas Aos 50 anos de Brasília O retrato de Brasília 50 anos é esse Cabe a gente, população Construir outros 50 Sejam bem-vindos e bem-vindas Ao clipe Meio Século Aborígene Meio Século Ordem Progresso Clero No Florão No Planalto E ao Redor Os Vassalus Perfeito Ordem Progresso Clero No Florão No Planalto E ao Redor Os Vassalus Ordem Progresso Clero No Florão No planalto e ao redor Os vassados